O que me faz sofrer é sentir que o que encheria qualquer mulher de felicidade, ou seja, ter o teu maravilhoso amor, o teu amor generoso, bom, apaixonado, e essas coisas lindas que você me diz, tudo isso me causa ansiedade e me leva ao desespero. Quanto mais eu penso em me entregar totalmente a você, tanto mais terror eu tenho do que seria de mim se esse teu amor ardente se apagasse. Amém. Amém. Você vai entrar pela porta que eu deixei entreaberta. Há uma hora que eu não penso noutra coisa. Você chegando na luz do jardim. Antes de chegar, você já chega e eu ouço teu coração batendo nas ruas, batendo, batendo porque vai me encontrar. Eu sei que minha presença te faz nervosa. Eu sei que você se arrumou melhor pra me ver. Eu sei que você sabe que eu sei de tudo o que você era e que teu único tesouro é o que eu não sei mais. Você me chamou por telefone. Dois anos juntos e dois meses sem te ver. Quando eu ouço a tua voz, o mundo se acalma. A tua voz vem calma no telefone e eu fico toda protegida com o falso tom de bondade que a tua voz assume. Corro pra você em pânico e sei que você vai me receber sólido e amigo. E que pouco a pouco vai provar que você é o porto seguro e eu a galera enlouquecida. Eu sei. Mas eu suportarei a humilhação pra poder ver teus olhos e pensar. Meu homem. Meu homem. Meu homem perdido e sempre, eternamente, meu homem. Mas eu vou te enfraquecer e no fim da noite você vai estar caído feito um João Ninguém. E eu ajeitarei o batom, o salto alto e partirei pensando. Dorme, meu homem. Dorme, my baby. That's my boy. E vou voltar sozinha pro mundo onde tudo gira feito um carnaval de Arlequim. E vou ficar infeliz feito nada. Você vai chegar e vai entrar. E vai quebrar o realismo. Quando você entra, muda tudo. Eu não amo mais esse homem. O amo. Ou não. Ou sim. Eu amo. A casa vai ficar diferente. As cadeiras vão se mover. As mesas vão rodar, rodar, rodar. E eu vou perder o controle da minha solidão. Sozinho eu me seguro. Mas você chega e eu danço. Você sabe de mil truques pra me jogar no abismo. Você é um ponto de interrogação. Uma janela aberta pro ar. A casa vai ficar diferente. É um ponto de interrogação. Você é um ponto de interrogação. Você vai se manscher deb un pouquinho de um passage? Sim. A casa vai ficar diferente. Emathy, você vai ficar diferente. E você vai chegar na casa? Não, não. 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 Tudo bom? Não, não. 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 não. Não, não, não. Não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não do que eu a ela. Ou seja, é provar e é superior a mim em termos de amor. Sei-se. Aqui, ó. O quê? Aqui, ó, um drink. Você não quer um drink? Que drink, cara? É impressionante como esse cara não aguenta ser amado. Logo agora que eu falei, o que eu sentia, que eu dei um pouco de emoção, aceito um drink. Que drink, cara? Que drink? Tu é barman, cara? Que drink? Só se for um coquetel de gin com as minhas lágrimas. Olha, pra mim chega, viu? Eu vou-me embora. Essa frase, aceito um drink, é o símbolo de tudo que nos aconteceu nesses últimos anos. Você não sabe o que é amor. Não sabe. Tudo bem. Eu não te culpo, não, viu? Eu não te culpo. Eu te entendo. É teu sintoma, você não consegue amar. O que é que eu vou fazer? Tudo bem. O que é que uma mulher tem que as outras não têm? Quem é ela? Será que algum dia eu vou virar mulher? Eu vou virar ela? Será que algum dia ela vai me matar? Quem é esse homem tão lindo que vem andando na minha direção, me olhando e sorrindo como se já me conhecesse? Mas ele não me conhece. Eu não conheço ele. No entanto, ele é alguém que eu já vi quando eu pensava que eu queria ver alguém que eu não conhecesse, mas que fosse tão lindo como ele que vem andando agora na minha direção, me olhando e sorrindo como se já me conhecesse. A primeira vez que eu te vi, você nem sabe, foi numa festa. Você nem sabe que eu tava lá. Engraçado. Antes de te ver, eu vi teus cabelos. Aí você virou o rosto, rindo pra outra pessoa. Você não me viu. Eu vi o teu rosto. Aí eu não vi mais ninguém. Engraçado. Parecia que eu via, no segundo, tudo que nós íamos viver no futuro. É isso. A sensação é de que eu me lembrava de tudo que ia nos acontecer. É isso. Ouve bem. Ouve. Quando eu entrei em você pela primeira vez, parecia que eu entrava numa floresta, quente, molhada. Parecia que eu ouvia aplausos, palmas. Eu entrei em você e pensei, meu Deus, eu não vou mais parar de gozar. Eu não parava e ouvia aplausos. Eu pensava. Meu Deus. É gol. É gol do Brasil. Foguetes. Sensação de vitória, de taça de ouro. Eu pensava. Essa menininha me dando tudo isso. Esses prazeres todos. Será que ela não tem paz? Será que ninguém cuida dela? Será que o pai e a mãe dela vão deixá-la me enlouquecendo aqui de paixão? Será que ninguém faz nada? Ninguém toma uma providência? Como eu posso viver sem você do meu lado? Uma verdade de um homem é diferente da verdade de uma mulher? Eu fiz tudo por você, porra. Meu Deus, como eu me esforcei pro nosso caso dar certo. Fiz sacrifício, lágrima. Como eu sou boa. Eu sou boa. Você é que devia me agradecer, de joelho, aí, na minha frente. Ajoelhadinho. Eu sou boa. O senhor é mau. Mau! Eu sou bom. Você é má. Você é um canalha. Ótimo. Se é só isso que a gente quer provar, pronto. Então tá tudo resolvido, a gente pode fazer silêncio. Dois anos pra chegar a essa conclusão. Por que é que você viveu com a fulaninha? Pra concluir que ela é uma piranha. E a senhora, dona fulana, responda que ganha 20 caixas de detergente, o que lava mais branco. A senhora fez o teste da janela? Ah, fiz sim, senhor. E então, deu que meu marido é um sujo. E pra senhora, deu o quê? Ah, eu não. Eu sou... Eu sou pura e branca, eu lavo mais branco. Muito bem. Dois anos pra chegar a essa conclusão. Dois anos pra concluir isso. Aliás, chega! Chega! Eu não aguento mais esse papo. O Brasil tá devendo 100 bilhões de dólares. As multidões estão aí fora, urrando de fome. E a senhora e eu nesse lero de casal aqui. Pelo amor de Deus, isso não tem a menor importância pra vida humana. O mundo lá fora vai acabar. E a gente aqui nessa mediocridade, com o processo histórico correndo lá fora. Dane-se o processo histórico. Dane-se a política internacional. Só me interessa uma coisa na minha vida. Provar que eu... Que eu sou um canalha e que você é ótima, né? Exatamente. Tá legal. Tá legal, só que agora vamos... Vamos fazer silêncio, tá? Tá. Você não tem mais nada de objetivo pra me dizer ou pra me pedir, tem? Não. Então... É melhor você ir embora. É... Já tô indo mesmo. Vai embora, vai. Eu... Já tô indo. Então... Você vai embora, eu... Eu fico aqui. Olha... O que é? Você... Você... Você me desculpe eu vir aqui te atacar? Que nada, pô. Não fui eu que te chamei aqui? Então... Então... Vai indo, tá? Se me dá licença, eu vou lá em cima. Por que é que você tá chorando? Chora, meu Deus. Não chora, vai. Não chora, vai. Um momento não é próprio pra chorar. Chora também, Ana. Você pensa que é fácil? Eu levei um pijama seu, sabia, na mala? Levei. Virou vício secreto. De noite eu vou lá e fico olhando. Fico olhando o seu pijaminha. É tão bonitinho. Parece que você morreu. Pensa que é fácil? Você pensa que é fácil pra mim, tá vendo? Eu ando na rua, faço uma mulher, eu... Eu vejo você. Olho pra um letreiro, tá escrito o teu nome. Outro dia eu chorei diante de uma loja que tava escrito... Canos e Silenciosos. Não sei por que esse nome me deu uma nostalgia brutal. Canos e Silenciosos. De repente eu acho tudo tão maluco. É a gente separado. Eu fico dormindo no mesmo lado da cama. Como se você fosse voltar de madrugada, sei lá. Parece que você morreu. É. Tô tão sozinho que eu quase comprei um cachorro outro dia. Depois eu desistia. Fiquei com medo que ele me descurtisse. Sabe aquela planta que tem na casa da mamãe? Aqueles antúrios. Então, eu ando com medo dele. Ridículo, medo de planta. Nem rego mais. Pra ver se o diabo morre. Mas aí eu fico com medo dele se vingar de mim. Sei lá, né? Planta carnívora. É horrível, é horrível. Eu agora também fico andando sozinho na rua, falando com você feito um louco. Como se você estivesse lá. Outro dia eu virei pra um chofer de táxi. Eu falei assim... O que te estraga esse teu lado country club? Pra um chofer, cê imagina o que é isso? Português. Mas você é homem, pra você é fácil. Eu, meu filho, sou mulher. Ando na rua sozinho. Todo mundo mexe, pensa que é vagabunda. Não posso nem mais tomar um chope sozinho. Mamãe, não vai casar pra tomar um chope, né? É tão triste. Olha, não é bem assim, não. Você quis separar. Quem foi que colocou a minha mala na porta assim prontinha? Quem foi? Fui eu. Quem foi que me deu prazo pra sair? Fui eu. Essa história tá precisando de um pouco de lógica, ou não tá não? Ai, meu Deus, eu queria morrer. Para com isso. A senhora tá querendo me enlouquecer. Me enlouquecer. Sabe o que que eu queria mesmo, do fundo do meu coração? Arranjar um jeito de me livrar de você. Me livrar de você. Porra, então diz pra mim. Eu me separei de você porque eu não te amo mais. Eu me separei de você porque eu não te amo mais. Até algumas horas atrás, ela era minha, minha, minha mulher. Agora que eu a perdi, ela é tudo. Ela tá... Ela tá tão longe, tão grande. Ela virou um ser extraterrestre. Lábios verdes. Bandeiras negras. Os gelos, raios azuis, meu Deus. Como uma mulher pode ser tão mágica. Milagre. Me chama, me mata, mulher de luz. Me leva na tua nave estrelada. E me deixa chorar. No teu colo, na praia do planeta mais longe. Você me olha e não sente mais... emoção. Diz. Não é? É. Eu te olho e eu não sinto mais. Meu Deus, e eu que achava o meu futuro um luxo. Ai, que luxo que ia ser o meu futuro. Não sente o quê? Não sente o quê? Não lembro. O que que você não sente por mim? O que que eu não sinto por você? Nada. Nada. Eu não sinto nada por você. Nem... Ódio. Nem ressentimento. Nada. Nem amor. É. Nem amor. É. Nada. É. Tá vendo? Por isso que a gente não pode ficar chorando feito dois idiotas separados. Porque senão a vida fica ilógica, entendeu? E é necessário lógica. É necessário lógica. Lógica matemática, lógica simbólica. Se separou, não se ama mais. Causa e efeito. Isso é uma lei da natureza. A maçã cai da árvore e vai pro chão. Tanto que eu acho que a gente não devia ficar se vendo. Quem me chamou? Fui eu. Mas eu acho que não devia. E você? Não me ama mais? Diz que não me ama mais. Eu? Porra, eu... Eu te respeito, entendeu? Eu tenho uma amizade por você. Eu acho uma tremenda ligação. Dois anos na mesma cama. É uma troca de estímulos nervosos. Mesmo do ponto de vista da teoria dos reflexos condicionados. A gente... A gente fica com uma relação de estímulo e resposta um com o outro. É uma coisa supernatural do ponto de vista científico, mas eu não te... O quê? Eu não te... Meu Deus. Por que que eu quero que as mulheres me abandonem? Eu não te amo. Mas... Você tá dizendo a verdade mesmo, tá? Verdade? Eu não tenho a menor noção do que a verdade. Eu caguei pra verdade. A verdade é uma coisa escrota. A verdade é uma nojeira filosófica inventada pelos monges da Idade Média... que ficavam tocando punheta nos conventos. Verdade é o cacete. Interessa a objetividade, porra. Se a gente se separou, então... Vamos em frente. Dane-se essa coisa imunda chamada verdade. Agora, se você quer... A verdade tá legal. Eu tô dizendo a verdade, sim. Então... Mente pra mim. Diz uma coisa bonita pra mim. Dizer o quê? Sei lá. Mente. Diz que me ama. Eu te amo. Eu te adoro. Diz que não pode viver sem mim. Eu... Não posso viver sem você. Diz que... Você morre se eu não voltar. Eu morro... Se eu não voltar. É isso que eu queria ouvir. Você é um mentiroso. Um nojento do mentiroso. Na sua boca, você é mentira, seu mentiroso. Olha... Terminou o amor. Olha... Terminou o amor. Olha... Terminou o amor. Tô ficando louco, quero um milagre. Tô ficando louco, quero um milagre. Tô ficando louco, quero um milagre. Um crime, um veneno. Adeus, amor, eu tô indo. Adeus, amor, eu tô indo pro crime, pra sujeira. Eu quero a luz da sarjeta. A verdade... A verdade é o... É o que que é a verdade? É amar uma pessoa só, é? É ser normal, é ser louco. É amar todo mundo. É amar ninguém. Eu não sei o que que é o amor. Eu só sei que os homens e mulheres ficam loucos dentro de casa. Quando eu tava casado com você, às vezes eu apanhava uma mulher na rua, e depois eu ia, limpo, perfumado, te encontrar, meu bem. Só assim pode haver o marido ideal, o pai de família perfeito. Uma vez, eu encontrei na rua uma mulher linda, loura, igual a Merlin Monro. Aí eu levei ela pro motel na hora. Cheguei lá, eu vi que era um travesti, linda, loura. Aí, eu fiz ela me comer. Eu fui comido pela Merlin Monro. Eu olhava no espelho, eu via a Merlin Monro beijando as minhas costas. Eu, um homem de bem, um pai de família, graças a Deus, eu dei pra Merlin Monro. Tinha um homem mau, que eu matei em mim. Tinha um macho, canalha, morrendo em mim. Eu, eu morria. Eu morria, morria. Ai, graças a Deus. Agora, eu sou uma vedete. De dia, eu sou marido. De noite? O meu verdadeiro nome era Cristina. E eu fazia trotuar nas ruas do Brasil. Eu me apaixonei pelo travesti. Eu comecei a procurá-lo toda noite. Ele parado, feito uma estátua de luz no asfalto negro. Que linda e corajosa que ele era. Eu só pensava nele, me esperando debaixo da luz do poste. E depois, eu voltava pra casa e, e te amava mais. Eu te amava mais. É isso. Eu gostava de você e dele ao mesmo tempo. Você, a minha, a minha querida santinha em casa, e ele, a minha guerreira loura da noite. Essa é uma verdade. E vai muito além do eu te amo ou eu não te amo. Eu amava ele e você ao mesmo tempo. Um dia, ele desapareceu. eu rodava as ruas atrás dele. Merlin, nunca mais. Goodbye, Merlin. Eu amava você e ele ao mesmo tempo. Imagina se eu sei o que que é amor. Imagina se eu sei. agora, ouve as músicas do nosso amor. Eu amava você e ele ao mesmo tempo. Eu me apaixonei pela Merlin Monroe. eu tô de tempo. Eu vou te dar. eu tô de tempo. Eu não sei como é que é. Eu tava com gente alguma coisa. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu aposto. Eu vou te dar. Quero me abrir feito um relógio Igual que eu abri uma boneca quando menina Quero ver dentro da minha vagina Quero que entrem os homens Os homens, os paus, os peixes, os dedos, as mãos As línguas, os lábios, as bocas, dentro Quero entrar de vestido branco e sair suja Suja, 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 suja Suja, 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 suja Todo mundo quietinho Todo mundo numa boa As mulheres esperando os maridos As famílias felizes E eu aqui Boa noite, senhor Qual é o seu nome? Meu nome é Paquito, sim, senhor Paquito E o senhor é de onde? O que faz aqui? Eu era um antigo ser humano Um modesto vendedor de pinicos Aí um dia Enlouqueci Eu conheci uma mulher que acabou comigo Uma robô Uma replicante chamada Carmen É É uma batedeira de ovos que evoluiu Não brinca comigo Diga seu número de série over Vamos Meu número de série é 2307 Fui construído em 1947 Pelo engenheiro Watson Macedo Meu nome é Daisy Quero ouvir uma canção Would you like to hear a song? Yes Yes, Daisy Sing it to me Daisy Daisy Give me your answer to I've been crazy Cause the love of you Louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se num vagabundo Louco Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Levai-me aos céus Levai-me aos céus? Não Como é mesmo a ave Maria? Meu Deus Mas nem rezar mais eu sei O que aquele idiota está fazendo ali dentro? Queria tanto pra minha casinha Pegar minha bolsa Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei Ah, encontrar o Tom Jobim Ia ser o máximo Aí eu ia dizer pra esse boçal Escuta O Tom Tá apaixonado por mim E como você é inferior Hierarquicamente Na escala da humanidade Ao Tom Jobim Eu fico com ele Fica aí Seu medíocre Eu tô tão maluca Preciso ir embora Mamãe tem mania de ladrão Revólver pra ladrão Caixa paralisante Spray Na cara do ladrão Ladrão vira estátua E aí Beleza E aí Vemê 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 Será que você deixa eu usar o telefone? Pode. Você quer que eu saia? Imagina! Pode ficar. Alô? Oi, sou eu. Tudo bom? Tudo bem. Quando? Ah, pode ser. Não, não, não. De noite é melhor. O quê? Uma banheira de espuma? Ah, eu acho ótimo. O quê? Que bota? Ah, aquela bota preta de saltinho? Então tá bom. Não, não me incomodo não. Imagina, eu tô acostumada. Olha, os morangos estão com creme, ouviu? Esperando a primavera. Não entendeu? Então eu explico melhor. Os morangos estão com creme, ouviu? Olha, depois eu falo, viu? Porque agora tem boi na linha, não tá dando pra conversar direito. Olha, então um beijão, tá? Então tá. Amanhã a gente se vê naquela bate-hora, viu? Naquele bate-canal, tá legal? Então tá. Um beijão, tchau. Então eu tô indo, tá? Tudo bem, pode ir. Então eu tô indo, tá? Tá. Vai, porra. Bom, eu já vou indo, viu? Tudo bem, pode ir. Cada macaco no seu galho, você não acha? Acho. Eu tô indo, viu? Vai. Vai pela sombra. Ah! Esqueci tudo aí. Bolsa, sapato, blazer, tudo. Aliás, tem uns vestidos meus aí, viu? Vou pegar. Então... Tá legal. Tchau. Vai. 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 Vai, sua filha de uma grandissíssima vaca. Imagina se eu ligo. Ligo nada. Pode ir. Vai, minha filhinha, minha queridinha. Vai pros bracinhos de outrem. Vai pra outrem. Cê não tá contando mesmo com o caminhão da Coca-Cola que vem descendo a rua e pronto. Te atropelou. Sumiu do mapa. Mais uma vampira que desaparece do mapa. Cruel. Cruel. Ah, se você soubesse da tua crueldade, eu queria que você soubesse a verdade. A verdade crua. Eu não digo pra você quem você é por pena, tá legal? Por pena. Aliás, é uma pena você não tá aqui. Eu não digo pra ela quem ela é frente a frente porque senão ela ia morrer de desespero. Porque senão eu diria. Eu diria. Eu diria. Agora chega. Agora chega, dona princesa. Agora a senhora vai ouvir a verdade. A dura verdade sobre a senhora. Sabe quem que você é? Sabe? Ouve bem. Faz de conta que você tá na minha frente, no fundo de um beco sem ninguém olhando. Eu vou sumir no mundo. Mas antes, você vai saber quem que você é. Você? Você? Você é um tubo. Um tubinho. É. Um tubinho. Por cima entra comida que desce até o estômago e sai do outro lado, sabia? Essa é a primeira humildade que um ser humano devia ter. Eu sou um tubo. Um tubo processador de merda. Mas pensam que ela sabe que ela é um tubo? Que um belo dia ela vai pro buraco? Não. Ela não sabe que ela é um tubo. Ela pensa que ela é diferente dos outros tubos do resto do mundo. Não. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa doce. Meu defeito é que eu sou doce demais. Mas eu quero um dia desreprimir a minha agressividade. Mas eu sou doce. Doce. Doce é o limão, minha filhinha. Doce é o mais ardido dos limões perto da tua crueldade absoluta. Nunca, meu amigo. Nunca confie numa delicadeza doce. Um dia, você me deixou em casa e foi se encontrar com um novo amor. Eu sabia que você tinha um amante. No teu silêncio você dizia, eu tenho um amante. Dizia na fria desatenção comigo, eu tenho um amante. Dizia num sorriso frio, eu tenho um amante. E eu atrás, te cobrindo de carinho, implorando que você não me matasse. Eu adivinhava que a morte vinha, que vinha a guilhotina lá do alto. Eu olhava pro alto e via a lâmina lá no céu escuro, chovendo. A lâmina que ia cair no meu pescoço. Eu tremia, tremia, tremia de pavor. E quando ela botava um vestido, eu via escrito na seda, eu tenho um amante. Ao pentear o cabelo ela tava dizendo, no batom ela tava dizendo, eu tenho um amante, eu vou, eu vou gozar a tua dor. E a tua boca de batom sorria, fria, ondulando na minha febre. Eu tenho um amante. E eu? E eu? E eu? E eu? E eu, hein? E eu, pensava eu. E eu? E eu? E eu? E eu? E eu pensava eu. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou ser atirado na estrada, jogado fora, feito um casco, uma garrafa velha? É bom eu saber disso pra quando alguém ficar angelical pra cima de mim? Eu sabia, eu comecei a perceber, ela não me ama mais. Ela parou ontem. Ou foi anteontem, ou traz anteontem. Quando foi que ela parou de me amar? Ela parou de me amar, igual a um relógio cuco que para assim de repente. Ela parou de me amar. Ela parou de me amar. Ah, as mulheres, as mulheres são todas umas vacas mais malvadas que os homens, porque elas param de amar. E um homem, um homem nunca para de amar. Mulher para, mulher para. O homem, o homem não para. A que horas, minha senhora, que a senhora parou de me amar e começou a amar fulano de tal? Bem, eu tava andando pela rua, fazendo umas comprinhas de tarde, quando mais ou menos as três e quarenta e cinco do afternoon do pomerídeo, sei lá, eu... Assim tipo de repente, parei de te amar. Parei. E comecei a amar fulano de tal. É. Parei de te amar. Ela parou de me amar. Ela parou de me amar. Às três e quarenta e cinco de la tarde, ela parou. Parou de me amar. Eu vi a boca silenciosa de Baton, ondulando no ar, dizendo... Eu não te amo mais. I don't love you anymore, honey. You. You. And me. And me. What's going to happen with me? What's going to be done with me? I don't know, baby. I don't know. Fuck you. No do o 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 que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? O que que vai ser de mim? Eu gostava tanto de você. Tanto. Eu gostava tanto de você. Por que que você parou de gostar de mim? Por que que você parou de gostar de... de mim? Por que que você parou de gostar de mim? Por que que você parou de gostar de mim? De repente, eu entendi que a única função que eu tinha na bosta da minha vida... era ser abandonado. Eu era o passado. Eu era a sujeira que tinha que ser limpa pra que a vida dela corresse. Eu, eu era a morte. E daí, mais aterrado ainda, eu descobri que eu tava virando mulher. Eu era a mãe dela. A mãe dela que seria abandonada. Nem o pai, nem o avô. Mas a mãe. A mãe que largam num asilo e nunca mais ninguém visita. Era eu. Era eu. Eu era. Eu era a mãe dela. E daí eu concluo, pra que todos saibam, qual é a finalidade do homem bom. A finalidade do homem bom é ser abandonado pela mulher. Pra isso serve o homem bom. É pra isso que serve o homem bom. A verdadeira mãe da mulher é o homem bom. Ela é a dona de tudo. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Tá sem luz. Ai, meu Deus. Tá sem luz. Tu és a razão dos meus dias. Tu és feita de amor e esperança. Ai, 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 mamãe. Eu cresci o caminho. Me chama, me mata, mulher de luz. Me leva na tua nave estrelada e me deixa chorar no teu colo, na praia do planeta mais longe. Me chama, me mata. Atira meu corpo no espaço. Mas não me abandona. Meu Jesus Cristo, meu demônio negro. Meu Jesus Cristo, ensanguentado numa cruz suja feita no fundo do inferno, valei-me. Valei-me, minha Nossa Senhora, vestida de meia rastão e sapato-agulha, rebolando em cima de um palco cor-de-rosa. Padre nosso que estás no centro de uma privada, vos peço que eu tenho de mãos negros com paus vergonhos e como a minha calcinha branca. E me pendurem de cabeça pra baixo com as pernas abertas. Posso falar uma coisa? Pssiu. Deixa eu falar um negócio, só um negocinho. Não! Você pensa que cê sabe alguma coisa, não é? Você não sabe de nada. E eu pensava eu, e eu, e eu, e eu. Quem é eu? Uma mulher pode dizer eu. Eu não posso dizer eu, não. Eu não era nada. Eu nunca fui nada. Eu fui educada pra ser louca. E você, você ficou do lado deles. Você casou comigo pra continuar a tarefa das minhas cem mães, vinte mil avós e oitenta porrilhões de tias. Não há uma razão nobre por que você casou comigo. Eu nunca pensei o que que eu quero. Eu sempre pensei o que que querem que eu queira. E quanto mais eu obedecia, mais consciência pesada eu tinha. Parecia que eu tinha uma pedra na minha cabeça. Que crime eu cometi, meu Deus? Eles sabem, mas eles não me dizem. Eu fui educada pra ser de um homem só. Eu fui educada pra amar um astro de cinema americano. Eu me convenci disso. Eu ia ser de alguém. Eu ia ser de você. Ai, como eu sou boa. Eu obedeço a ele, a todo mundo, o dia inteiro. Só que quanto mais eu obedeço, mais consciência pesada eu tenho. Eu sinto culpa o dia inteiro. Minha avó. Eu me lembro da minha avó. Ela me viu um dia me esfregando na almofada chinesa, cheia de dragões bordados que me ardiam na coxa. Ai, era tão bom. E a minha avó me viu me esfregando na almofada chinesa e me botou num quarto escuro, trancada, cheia de paus flutuantes. A minha avó era tão má. Minha mãe era tão branca. Que crime eu cometi, meu Deus? Eles sabem, mas não me dizem. Eu, 15 anos, vida em família. Minha mãe na sala falando com uma amiga. Hum, tirei minha filha do balé, viu? Ambiente, bailarinas. O pai também disse, tire esta menina do balé, porque senão vai me acabar chacrete, não é mesmo? Dizem, você não sabia que tem umas meninas por aí, minha filha, bailarinas, que tão, tão... Eu, minha filha, graças a Deus, só tive relações com o meu marido. Tentações não faltaram, compreende? Mas eu nunca, nunca, eu sempre me fiz respeitar. Inclusive, um dia, eu estava assim à tarde, em Copacabana, e entrei no elevador. Quando estava no elevador, veio um homem e, de repente, me mostrou o peru. Eu segurei no peru dele com toda a força e fiquei ali apertando, apertando, e comecei a berrar, comecei a berrar pelo porteiro. O homem berrava de dor, coitado, porque eu apertava o peru dele com toda a força na minha mão. Fomos assim no sétimo, oitavo, nono, nono, eu larguei, ele saiu fugindo que nem um louco. Esse também aprendeu, meu Deus. Nunca mais vai se mostrar. Eu estou sentindo culpa. O que eu fiz, meu Deus? Eu não fiz nada. Eu preciso cometer um crime, senão eu fico louca. Eu preciso cometer um crime, senão eu fico louca. Eu tentava te dizer, te dizer, mas alguma coisa por nós, nos salva, nos salva. Você não me ouvia. Você começou a me mandar embora. Eu sentia. Na tua desatenção comigo, eu sentia você mandar. Arranja outro. No teu desprezo, eu sentia. Me larga. Tua confiança em mim era um insulto. Mas eu, no nosso casamento, eu, eu era bom pra você. Mas havia na nossa felicidade cor-de-rosa, uma brutalidade, uma brutalidade, uma crueldade me faz medo quando eu penso hoje. Você me preparou. Você me educou pra te fazer sofrer. Hoje eu entendo tudo. Eu sou uma pessoa boa que fui obrigada a se amar pra te satisfazer. Não, 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 eu te amava. Sim, sim, mamãe, sim, querido, sim, meu amor, como eu gostava de você. Você, você era o meu presidente da república. Sim, todo mundo, sim, meu amor, sim, eu vou te beijar sempre que você mandar. De noite, todo mundo ia dormir e eu ficava pensando, quem sou eu? Aí eu comecei a enlouquecer. Eu comecei a gostar mais e mais de ser nada. Eu tô gostando de ser nada. Eu tô gostando de ser nada. Nada. Eu me lavo, raspo as pernas, passo creme no rosto, nas coxas e fico esperando você chegar. Fico esperando chegar o pau. O pau. Ele vem de noite. Ele vem chegando, chegando. Você chega e entra em mim que me desmancho toda de batom e de creme. Eu tô ficando louca. Eu tô ficando louca. Ele vem chegando. Eu? Eu vou deitar. Vou abrir as minhas pernas. Vou beijá-lo, vou sorrir e vou fingir que eu não enlouqueci. Ele não vai perceber que eu enlouqueci. Até que um dia, morreu minha avó. Você se lembra, você tava em São Paulo. E eu comecei a me vestir pra ir pro enterro. Eu pus um vestido preto, meia preta, e passava um batom claro na boca. De repente, eu comecei a me pintar mais, mais. O batom mais vermelho de todos. Eu pintei os meus olhos de negro e comecei a ficar numa felicidade insuportável. Eu pintei o bico dos meus seios, que estavam cheios de leite, porque eu tinha acabado de ter o nosso filho. Eu fiz uma seta na minha coxa, na coxa, e pintei uma cruz na minha barriga. E saí pra rua, assim, toda pintada, de negro. Parei numa esquina. Os carros passavam e eu pensava, sim, sim. Um carro parou, um carro de luxo. E eu pensava, sim, sim. Com aquele carro parado na minha frente, de prata. E eu pensava, minha avó tá morta. E eu, e eu, minha avó, e eu. Eu fui. Fui, fui sim. No motel o homem enlouqueceu. Só faltou quebrar tudo. Me botou em todas as posições umas seis vezes. Eu não via mais nada. Só espelhos de luzes coloridas. A tarde caía e eu voava, voava, voava no motel Havaí, voava. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ai, e depois eu pensava, minha avó, minha avó tá morta. O meu marido, onde é que tá o meu marido? O homem, o homem me cobria de notas, dinheiro. E eu aceitava. Depois o meu rosto borrado de tinta no espelho. E aí eu, com uma cruz de batom no peito, dei. Eu dei de mamar pra ele. Que nessa altura já não entendia mais nada. Eu dei de mamar do meu leite sagrado. O homem chorava, chorava e eu dava de mamar pra ele. Eu sempre tive muito leite. E aí de noite, eu ainda dava leite pra ele. O homem era da companhia do Vale do Rio Doce e dizia, eu sou da Vale do Rio Doce, eu sou da Vale do Rio Doce. Era a única coisa que ele dizia. E quando a gente saiu no carro dele de noite, um motel brilhava, feito um sonho. Era Havaí o nome do hotel. Foi minha valsa. Eu dei de mamar pra um executivo nacional no dia da morte da minha avó num motel mágico de Neon. Meu Deus do céu. Eis o casal perfeito do país em ruínas. O pai de família, noivo da Merlin Monroe, casado com a vaca leiteira dos executivos nacionais. O pai de família, noivo da carreira dos executivos. Não sei! O pai de família, não sei! O pai de família, não sei! Eu não sei! O pai de família foi uma única. Eu não sei! Você queria a verdade? Você tá tendo tudo. Daí em diante, eu não parei mais. Eu era feliz. Finalmente, eu não tinha mais culpa na minha alma. De noite, de noite, eu te beijava e eu pensava, finalmente livre. Eu tô caindo no vazio. 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 E teve outros? Teve. Vários. Quem? Gente que passava. Homens que passavam. Rapazes, senhores, bancários. Eu fazia uma espécie de serviço social. É. Eu fazia um serviço social pros homens do meu Brasil. Será que a gente cometeu um crime e tá sendo castigado? É isso. Só pode ser. Ai, eu tô morrendo. Eu preciso voltar. Eu tô morrendo no fundo das ruas. Quem são esses homens que passam por mim gemendo, gemendo, do meu lado camas, camas, camas. Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? Tem uma luz lá em cima. Eu preciso subir. Lá em cima, depois os esgotos. Mais em cima são as ruas. Eu preciso amar de novo. Quem? Amar quem? Isso durou algum tempo. Era que nem um rio. Um rio de esperma. E eu dentro do rio. Eu ia descendo o rio de esperma feito um balé aquático. Homens passando por mim, gemendo, gemendo. Ai, que coisa maravilhosa ser louca. Toda mulher brasileira devia ser louca e prostituta. Foi a época que eu mais te amei. Só assim vale a pena viver. Desamparada. Hoje? Hoje eu sou assim. Louca e desamparada. Louca e desamparada. Tudo bem. Perfeito. Será que a gente não podia... Não podia dar fim a essa sessão de sadomasoquismo? A senhora, a senhora vai pra casa desamparada? Porque eu, eu vou tomar um porra. Eu vou passar três dias em coma. Só que aí, eu já tava na maior loucura e ninguém sabia. Pra você, eu era uma bonequinha de seda. Eu dizia pra mim, eu amo esse homem e ele não me conhece. Eu te amava e você não me dava valor. Como não? Não dava. Você tinha a superioridade dos cafajestes felizes. Como? Eu era um brinquedinho pra você. Mas eu era uma heroína. Ninguém sabia dos meus feitos. Eu tinha atravessado a nada, o canal do mangue. Ninguém se tocava. Eu dizia pra mim, eu tenho que fazer esse homem ficar tão desamparado quanto eu. Esse homem que tá na minha frente tem que morrer pra nascer outro. Eu não posso mais voltar atrás. Eu não sou a bonequinha dele. Eu sou a dama do lotação. Eu sou a putona de Ipanema. Eu sou a puta que o pariu. De repente, eu descobri que eu tava te obedecendo. Obedecendo como? Obedecendo. Eu fazia tudo o que faz mulher de cafajeste. O que cafajeste quer. Mas eu ainda não era livre. Ainda não. Percebi que eu fazia parte de um jogo invisível. Que você mandava em tudo, mas não fazia nada. Aí eu fui além. Aí sim. 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 Parei de te amar. As três e quarenta e cinco de la tarde. Parei de te amar. Passei a amar outro homem. Eu não quero ouvir. Fica quieta. Fica quieta. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, me escuta. Eu não aguento mais. É a minha vida, porra. É a minha vida, me escuta. Espera. Pelo amor de Deus. Você tem que me escutar, me escuta. Vai, me escuta. Vai embora daqui. Eu não aguento mais. Vai embora daqui. Mas é a coisa mais importante da minha vida. Você tem que me escutar. Some daqui. Me escuta. Me escuta. Eu me apaixonei por outro cara porque você não me emocionava mais. Ele era mais feio, mais fraco que você, mas ele tinha uma delicadeza que você nunca teve. Meu Deus, como eu amava aquele homem. Eu uivava nas camas. A vida jorrava dentro de mim, feito água, nas pernas, nos braços. Jesus, ai, ele sabia o que uma mulher é. Ele sabia. Ele sabia o que uma mulher é. Ai, eu vivia na cama. Eu uivava, comia, comia muito, bebia, comia, cuspia, suava, ficava suja, me arrastava nele, me arrastava no chão, lambia a terra, urinava na mão dele. Lambia, gemia, mordia, babava. Meu Deus, como eu me lembro. Você na minha frente, magro. Meu Deus, meu filho, como você tá magro, você precisa comer, meu filho. Você vai ficando pequeno. Sim, sim, é verdade. Desamparado. Eu nunca fui tão amada na minha vida, dois homens ao mesmo tempo. Você me adorava, você me amava, você nunca me amou tanto. Homem só ama quando perde a mulher. Você me adorava tonto, dentro de casa, sem conseguir sair. E eu via você nascendo de novo. Eu via você nascendo. E conforme você ia nascendo, ele ia sumindo. Sumindo. Sem sofrer. Porque ele sabia que eu tava de passagem. De passagem. Eu queria tanto que você soubesse que hoje, quando eu te vejo aí caído, você passa a ser o meu super-herói de novo. Nós dois, assim, ferrados, caídos, sem pose. É assim que eu nos quero. É aí que eu nos amo. Hoje eu sou igual a todo mundo. Sou igual a faminta, sou igual a miserável. Era isso que eu queria te dar como um presente de amor. Um embrião que saiu do outro. Eu saí de você. E você de mim. Eu sou tua mãe. Você é filha de mim. Com a Merlin Monroe. A Merlin Monroe... É teu pai. É. E eu? Sou a puta que nos pariu. Olha, eu queria te dizer, agora que a gente tá realmente se separando, eu queria que você me desculpasse. Eu queria que você me desculpasse por ter sido tão, tão estúpido e tão grosso esses anos todos. Só agora que eu vejo você, você me perdoa, tá? Me perdoa. Imagina. Imagina pedir perdão. Você foi super-bom pra mim, a gente nem sabia o que tava fazendo. Hoje, hoje eu tenho um carinho enorme por você. Quanto mais agora que a gente, que a gente sabe que acabou mesmo. É, agora, agora acabou, acabou. É, agora terminou tudo. Agora que a gente começa a descobrir a beleza um do outro. Você tem o maior charme quando é fraco. Bom, eu vou indo. Tchau. Será que nunca mais eu vou olhar pra um espelho sem ver você refletida? Olha, o que te falta é se dar valor, entendeu? Se dar valor. Você é uma mulher maravilhosa, você tem tudo pra ser feliz. Eu acho que esse período que a gente passou juntos foi fundamental pra nossa formação. Puxa, eu posso ter perdido uma mulher, mas eu ganhei uma amiga. Quer dizer que a gente nunca mais vai se casar? Não. A gente nunca mais vai ser namorado? Não. Por quê? Não sei. Eu queria tanto que você fosse o super-homem e eu fosse aquela moça que fica voando com ele em cima de Nova York. linda. Eu queria tanto ser a noiva do super-homem, voando. Não chora, velho. Você tá chorando. Não chora, não. Eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. A gente tem tudo pra ser felizes como amigos. Você não percebe? A vida é uma coisa... A vida é uma coisa fecunda. A vida é uma coisa maravilhosa. Tem milhares de pessoas maravilhosas à tua espera. Homens fantásticos. A vida... A vida é um fantástico show da vida. Você já imaginou? Como pode ser rica a tua vida sem mim? Sem mim. Claro. Você não percebe? A gente não perdeu nada, não. A gente não perdeu nada. A gente... A gente não perdeu nada. A gente perdeu o amor. Claro, a gente perdeu o amor, mas... Mas em compensação, a gente ganhou uma coisa muito melhor. Muito melhor. Sabe o que a gente ganhou? A gente ganhou... A gente ganhou amizade. O que você acha? Você acha que sempre teve amor? Não, não teve, não. Não tinha. Não tinha amor em Creta. Não tinha amor na Grécia. Olha, nem na Babilônia tinha amor. Não? Tinha o quê? Sei lá, tinha... Tinha sacanagem. É isso, tinha sacanagem e sólidas amizades. Você sabe que tudo isso é uma bobagem que o cinema americano inventou pra faturar. Jura? Claro, pô. Ai, isso tá me dando uma alegria, sabia? A mim também tá dando uma alegria, um alívio. Ai, você tá aliviado? Tá super aliviado. Jura? Olha, olha, a gente. 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 Aqui, olha, um brinde. Tintinho. Tá, tá, não. Olha, a gente. Tá cheia. Que horror, não é? Aquele amor pegachoso, nojento que a gente tinha. Parecia dois sapos grudados, agora não. Que alívio, viu? Oh, maravilha. Vida nova, mais moderna, livre, feliz. Mais punk? Eu acho que me derrama. 2001, dos... Ai, quanto tempo que eu não sou feliz, assim. A gente tem que fazer um brinde ao nosso futuro. Sabe o que que é isso? É ficar livre do amor. Amor é a coisa mais infernal que existe. Você quer ter uma coisa, ó? Senhorita Balloway, quero que saiba que vou para Tóquio, mas sempre lhe amei. Você vai embora, Tenente Williams. Vou, vou e estarei de volta. E faremos um rancho no Tennessee. Eu lhe esperarei até o fim da guerra, meu amor. Adeus, Senhorita Balloway. Adeus, Tenente Williams. Estamos a um passo da eternidade. A coisa mais ridícula que tem é casalzinho apaixonado. É, é horrível. Namoradinho. O pavoro. Você sabe o que é que diz a ciência moderna? É que nós estamos sós. Irremediavelmente sós. A vida é uma bosta. Claro, poxa. O amor é uma babaquice. Você pode ser de 600 homens. Você pode ser de 600 homens. O teu corpo é um laboratório de sensações, entendeu? Sabe o que eu queria? Ser neopunk. Neo New Wave. Eu queria ser comida assim por uns 10 neopunks em cima de um fliperama. Sozinha, no meio das diversões eletrônicas. Bom, eu vou indo, tá? Ah, eu tenho que ir pra minha casinha, trocar minha roupa. Eu tô super feliz da gente ser amigo. Nossa. Você é louco mesmo, hein? Vem cá, você viu minha bolsa? Bolsa? Peraí. Como eu posso viver sem você ao meu lado? Você disse? Eu? Eu não falei. Eu não falei nada. Tá aqui a bolsa. Tchau. Tchau. Engraçado. Será que nunca mais eu vou te esquecer? O que você falou? Falei nada. Não, eu tô com medo. Não. Não, eu tô com medo. Não, eu tô com medo. Amém. Amém. Meu amor, não vá embora, não. Fica aqui comigo. Não, por favor, deixa eu ir embora. Você não vê que vai ser ruim? Não, não vai, vai ser legal. Não, não vamos voltar tudo atrás, não estraga tudo. Vai ser super legal, pô. Por favor, meu amor, deixa eu ir. Deixa eu ir, me larga. Não, não vou deixar você ir embora, não. Me larga, por favor, eu quero ir embora. O que a gente teve hoje foi uma vitória. Não, você não vai embora, não. Não, não fica quietinho, por favor. Eu vou deixar você ir embora, não. Eu tô te implorando. Pô, a gente se ama. Me larga, droga. Me larga, droga. Tá bom, me larga. Fica aqui comigo. Me larga, eu quero ir embora. Não, não vai embora. Me larga. Fica aqui comigo. Você não vê que o que a gente teve hoje foi uma vitória do ponto de vista humano. Humano? Humano é o cacete. Ai, como é que você pode ser tão primário? Eu sou sim. Eu sou primário. Eu sou boçal. Eu sou cafajeste. Não vai embora. Não vai embora. Fica aí. Pô, meu amor, desculpe. Vai. Meu Deus. Será que você não vê que depois vai ser um bode horroroso? Não vai ser bode, não. Vamos ser radicais nisso. Pelo amor de Deus. Olha, vamos nos jurar. Nunca mais vamos encostar o corpo um no outro, tá bom? Pô, a gente tá aqui conversando a horas. Não vai ter nem um prêmiozinho. Sei lá, um prêmio de melhor diálogo. Ai, não. Não, me solta. Me solta. Ô, droga. Você achou? Ai. Socorro. Me larga. Me larga. Vou chamar por isso. Ai. Ai. Sai. Sai que eu vou jogar, hein. Sai que eu vou jogar. É gás paralisante. Ai. 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 Taino. Ai. Triste. Nossa. Não, 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 não. Olha o povo! Olha o povo! O povo, finalmente! A senhora se lembra do nosso povo, do povo brasileiro. O povo não, idiota. O povo! Maiores são os poderes do povo. O povo não! O povo! O povo! O povo, meu querido octobus, octópede. Olha, diz que beleza, meu querido octobus, octópede. Veja, poço! O povo! O povo! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tchau, tchau